Então ficava muita coisa, aí eu também não tinha muitos conteúdo pra fazer, ficava meio parado com isso. Então hoje, graças a Deus, nós voltamos aí, e devido às mudanças também, nós perdemos contato, mudei de número, porque o meu número foi vazado pela quarta vez. Caramba! Pelo amor de Deus, aí nós perdemos contato depois. Mas por quê? Esse canal vaza o seu número? Vaza, aqui vaza. Esse canal cai em cima. Aqui vaza, mano. Por favor, não vaze mais não, tá? Até porque senão não tem mais meu número. O corte. Vazaram o número do gorila? É, vazaram o número do gorila. Tá maluco. Vou logo falar, zoeira. Bancada, mano. Vaze mais não, porque não tem mais meu número não, tá? Os caras tem que... E eu sei quem é, tá? Pô, eu tava vendo o vídeo do Neymar, e vazou o número do... Pelo amor de Deus, mano, os caras ficavam vazando. Não tem o que fazer, que é fernizar a vida dos outros. Vazou o número do pombo. Aí depois ele falou, mano, o cara vazou o meu número, meu celular travou, mano. Ah, que isso, mano. Acho que a pessoa é mal amada, deve ser. Não consegue as coisas, quer pegar as coisas dos outros. Não, é complicado mesmo, mano, é complicado. Cara, aproveita o que você vai comendo aí. Eu vou falando. É... Tava trocando uma ideia com o pintor, né, referente à mansão. Sim. Eu fiz até um corte, maior resenha, mano. Depois eu vou postar. Eu postei só no YouTube, tenho que postar no Instagram. Que a galera, né, ele fala assim que lá... É... Eles cedem um espaço ali pra você treinar. Você vai treinar, mas vai depender puramente de você, né? Do seu esforço. E também tem as... Tem as atrações, né? Por exemplo, tem gente que vai lá por questão de mídia e não pra ganhar o shape, né? Cada um tá com foco ali, né? Sim. Tipo assim, porque acaba sendo meio que uma... Cara, eu vejo ali como se fosse uma casa de... De... De influenciadores, vamos dizer assim. É uma casa de conteúdo. De conteúdo, sim. E tipo assim, no meio dela... Tem o maromba. Tem o maromba, é. Tem gente que é pro TikTok hoje em dia. Tem gente que é de outra coisa. Mano, é uma casa pra aprender as coisas. É. Se não pegar pra não... Interagir, mano, nem entra. É verdade. Tem que... Você trabalha com o público. Sim. Eu trabalho com o público. Então, meu, se você não tem cabeça pra isso, cara, nem vai. Nem vai, né? Mano, e é uma coisa louca, porque tem hate, tem... Tem a questão de você ter a criatividade, de ter que preparar o conteúdo. Tem que estar sempre preparado também, né? Exatamente. É uma coisa que você começa a trabalhar com o seu visual, né? Com a sua aparência, com a sua entrega. Então, você tem que aprender a estar bem, não pode estar bom morado. Se você quer, nesse meio de rede social, essas coisas, meu, seja você, cara. Não seja uma coisa que você não é. Forçada, né? Não seja. Você pode ver, a maioria das pessoas que é forçada hoje em dia não tá mais na mídia. É verdade. Não tá. Pô, mas aquele cara... Mano, a máscara cai, né? Mano, serve pra tudo. Serve pra tudo. Pessoa que é de Instagram, música, meu, serve pra tudo, cara. Se você não é a pessoa real em si... Nem vai, nem inventa, né? Às vezes a pessoa fala, mano, o que é você, gorila albino, mas o que é o José? Mano, eu sou os dois. É a mesma pessoa. Entendeu? Eu sou os dois. Não consigo... Tipo, claro que eu sou um personagem. Só que, meu, não consigo ser uma coisa... Tipo, ser esse personagem em casa ser o José. Não, eu sou os dois. Se você me encontrar na rua, eu vou te cumprimentar. Seja quem for. Entendeu? Ou vamos tirar uma foto. Tiro, tira uma foto. Ou me divulgo. Divulgo. Ah, mas eu tenho pouco... Não importa. Sim. Entendeu? Não importa. Sim. Teve muito podcast em mim, chamou e falou, mano, nem acredito que você vai vir. Cara, eu tenho pouco servidor, mas se você não quiser vir, eu tenho... Meu, não importa. Não importa. As pequenas empresas que uns dias vão ser grandes e tal, meu, não importa. Quiser me chamar, fica à vontade. Me chama que eu vou. Entendeu? Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card tá logo aqui em cima.